Parece que o sinal hoje está querendo... Não está querendo deixar a gente fazer o nosso programa direto, mas não vamos fazer, porque Deus quer. É por isso que eu estou aqui, já sempre levando até você essa informação. E só lembrando aí que o nosso canal do YouTube, não esqueça de se inscrever. Tem também o nosso blog e a nossa rádio, viu? Daqui a pouco já vai começar o nosso programa lá na rádio. Também já está todo programado, tudo bonitinho para você curtir, que eu vou já para lá. Estamos quase encerrando aqui a nossa sequência, que nós só fazemos 15 minutos aqui de esporte. Mas vamos só concluir aqui. Então é isso aí, galera. Time dos Ventos, time do Cavalo Marinho e também o time do Veca. São os três que jogam muito amistórios, estão à disposição quem quiser jogar. Quem sabe nós vamos fazer ainda um grande jogo para saber quem é quem na realidade. Porque eles dizem que sempre estão ganhando. Quem sabe mandar aí uma estatística para a gente publicar aqui no nosso blog também. E não esquecendo que nesse domingo tem lá um jogaço de bola. Joga Maranhão e Beira Mar, como eu disse para o primeiro lugar. Já estão classificados, tá bom? Aí tem lá o time do Globo Azul e o Flanelto, não é isso? É só confirmar se o Flanelto é o quarto time que está aí já na semifinal dos cinquenta. Jogaço de bola, nós vamos estar presente lá no estádio Rosina Sanei neste domingo, lá prestigiando sempre o futebol maravilhoso lá do... Aqui que é promovido aí pelo Conselho da Cidade Operária. Ainda há pouco, o próprio Diniz falou que ele está com saudade do futebol aqui da Cidade Operária. Não, realmente, os coordenadores, administradores de competições aqui da Cidade Operária, tanto do Conselho como do departamento, eu já fui informado que, segundo o Francisco me disse, apenas esse cinquentão ele ia fazer. O futebol armador, não. O futebol máster, também não. Já no outro canto, que é o departamento do Diniz, está com dificuldade de juntar os times para fazer o quarentão, mas está com muita dificuldade. Agora, por que essa dificuldade que esses caras têm de organizar esse campeonato, quando em tempo de outrora era um belíssimo campeonato, que eu tenho imagens registradas lá no meu arquivo, se você quiser consultar lá no nosso canal do YouTube, e lá você pode ver as nossas imagens e relembrar grandes momentos. É tanto que, de vez em quando, aqui no nosso blog, eu mostro para vocês aí uma página que eu escrevo assim, recordação, aí escrevo um lance, onde eu mostro as entrevistas, os grandes momentos de alguns jogos, por onde eu passei em todos os departamentos que tem aqui em São Luís. Está lá, dos departamentos que, inclusive, já não existem mais, como é o caso lá do Cantinho do Céu, como é o caso lá da Salina do Sacavém, como é o caso lá do, aqui do Tocão, como é o caso lá da Coabenil, Isabel Cafeteira, mas Isabel Cafeteira, eu estou sabendo que eles estão se reunindo para tentar fazer o campeonato, tá? Tem Jardim América que não se fala mais, mas eu sei que também que está tendo. Santa Clara também que está tendo, mas eu também não tenho muita informação. Mas eles existem ainda. Os outros, os primeiros que eu falei, é que acabaram, acabaram, não existe mais. Aqui na 203 também, teve um departamento, departamento que era da 201, onde tinha o Chicão e mais outros esportistas, e também parece que acabou. Fizeram as competições, não foi concluída, enfim, foi um Deus nos acuda. Agora, de tudo isso aí, hoje, eu ainda volto a repetir uma coisa que eu vi sempre repetindo aqui do nosso programa. futebol e política, para o futebol amador ficar dependendo, ficar nas tetas de político, para que está se manter, não vai para frente. Ele nunca vai ter a sua própria autonomia, o futebol amador, ele nunca vai conseguir andar. Mas tem como fazer isso. Basta um dirigente, uns dirigentes que organizam as competições, que brigam para estar na presidência do departamento, que saibam dividir a situação e divisão de cada um e montar os seus departamentos realmente de futebol. Um departamento de esporte, um departamento de marketing, um departamento que vai negociar patrocínio para eles, um departamento que vai tentar fazer as competições, um departamento que vai convidar os times, um departamento que vai trabalhar com esses times. Trabalhando com esses times, vai ter uma aparência. Não falo nem divulgação, porque a divulgação toda para esses times é de graça, para nós que fazemos de graça. Para nós. Porque os outros, as grandes rádios, televisão, não saem divulgando assim como a gente divulga, não. Não saem mesmo. Se você quiser ver uma pequena matéria, uma pequena matéria de algum desses campeonatos amador quando joga no Globo Esporte da Mirante. Ontem aconteceu futebol, tá, 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 pronto, morreu. Olhou, olhou, não olhou, já era. Mas nós aqui é todo dia, a gente está lembrando, todo dia a gente está falando aqui. Todo dia. Ó, outro dia, o mesmo. Uma pessoa me perguntou sobre o Jacarezão. Jacarezão, Jacarezão, era um campo de futebol que tinha lá na Salina do Sacavém. Aí perguntaram pra mim, era, aquele campo acabou, eu digo, ixi, há muitos anos. Por quê? Aí eu digo, essa é a tua pergunta aí, se tu ouviu meus programas e tu leu meus blogs, as minhas páginas esportivas, a nossa fanpage, que eu faço toda vez, você vai saber. Salina do Sacavém, coroado, Adolfo Queiroga, o coroadinho, até agora, um belo estádio que foi feito lá. Está bonito o jazão, mas eu ainda não sei quem está comandando lá, eu não sei como é que está, não tem notícia. Pra você ver, né? Eu aí, quer dizer, eu não sei, Cidade Operária está, está, está numa rasta mesmo aí, Estados Unidos e Sanei. O fecurão lá, da Cobanil, também está mais só para, só para jogos de, jogos, são amistosos, estão fazendo peça com o campeonato feminino lá, não sei que o departamento lá não está fazendo mais não. Depois que o Biné, o Biné saiu de lá, nunca mais, né? Outra coisa também, lá no Quatrac, que está tendo, era para ter agora um campeonato, eu já entrei em vários contatos com o pessoal de lá para saber como é que está a situação, se vai ter um campeonato. Lá, eu não obtive resposta nenhuma, apenas dizendo que estão fazendo reunião para ver como é que vão fazer, não sei se estão com dificuldade, mas, eu volto a me perguntar assim, mas por quê? Olha, eu organizei três campeonatos de base, eu fiz um sub-13, eu fiz três vezes e um sub-14, eu fiz dois. Para ter uma ideia do que era organizar um campeonato, a gente que está aqui do lado, que só fala e que só está na base teórica de organizar um campeonato, é fácil. Para quem vai fazer na prática, é difícil. Como eu, na teoria, eu olho aqui os campeonatos, tabelas, regulamento, eu sempre vasculho alguns sites, tanto da Federação Maranhense como da Confederação Brasileira de Futebol Internacional, tudo olhando aqueles campeonatos, as regras, tudo eu olho, aí eu fico pensando assim, para eles que têm milhões de dinheiro, eu tenho certeza que não é muito difícil, ali é mais fácil pela grana que entra lá dentro. Pelo futebol, o Amador, coisa que a gente olha aqui, também que eu fico vendo, eu vejo que na teoria é boa, mas na prática se torna difícil. Agora, por que difícil? Aí foi o que eu fiz, resolvi organizar uns campeonatos de base, para começar, só para eu ter uma ideia do que era. Vou ser franco com vocês, eu não senti dificuldade, a dificuldade que eles falam para organizar campeonato, eu não senti, não sei porquê, não sei se é porque, graças aos meus programas que faço, ao espaço que eu tenho e alguns patrocinadores e apoiadores que eu consegui, os caras me deram uma força e não foi político, não foi político, devo lembrar tanto, não foi político, aliás, eu nem gosto de política, mas não foi político nenhum, não, foi mesmo através das pessoas que, agora hoje, bota um anúncio lá, nessa conversa, eu disse, rapaz, vou organizar um campeonato aí e eu precisava isso aqui para a gente, sabe, sua marca já vai estar, além de estar no jornal, está no meu site, está no rádio, está tudo, vai estar também aqui na competição, rapaz, os caras não pensaram, nem pensaram, não, o que é que você está precisando? Rapaz, eu preciso de bola, preciso de troféu, preciso disso, pega amanhã que está tudo na tua mão e estava, e fiz tranquilo e bonito, campeonato bonito, aliás, é tanto que do meu campeonato sub-13, segundo, 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 porque eu também já vi, ele também já me parabenizou, porque vários jogadores, daquela, vários meninos, desse meu sub-13, está em time grande, meu grande exemplo, que eu carrego até, é o Neymarzinho, do time do Grupama, do meu amigo Edmilson, está no Palmeiras, e destaque, foi até campeão agora de um campeonato lá, o Lucas está no time do Grêmio, tem mais uns três aí, que está no time do esporte, tem mais outros, que participaram, que estão fazendo teste no Fluminense, pai, isso aí para mim já, eu digo, tá bom, já assinei barco, com licença, que é o que eu vou para a galera agora, só aí já importa, mas isso, é fruto de um trabalho, que tem duas partes, uma prática, e uma teoria, e por que que pareça, apenas, uma pessoa para coordenar, e administrar, com o pulso, porque não adianta, ter um departamento, onde tem um monte, de gente lá, está todo mundo, dando opinião, só que está todo mundo, puxando, um para os seus bolsos, um para o seu lado, um para a sua, para o seu, para o seu departamento, aí resultado, Dillermando Leonardo, boa noite para você, João Filho, também para você, então, isso aí faz com o que, aí faz com o que, qualquer todo mundo, então não consiga, então, ter uma ideia, de se fazer um campeonato, resultado não tem, porque eu já vi, agora mesmo, quando eu saí, para fazer uma entrevista, com alguns departamentos, e algumas pessoas, de esportistas, muitos já me disseram, eu vou largar isso aqui, eu não vou fazer mais campeonato, tendo um campo, tendo um estádio, de futebol, e os caras de rapazes, tu tem um departamento, aí tu tem um campo, quem dera, eu tenho um campo assim, campeonato Alcantarense, de futebol sub-17, vai ser neste sábado, às 8h30, isso, muito bem, vai ter o time do, do time do, do Arinhágua, e juntos e misturados, vai ser lá no estádio Fecurão, e é pela semifinal, João Filho, valeu, grande abraço, boa sorte também nessa tua competição, se eu pudesse ir aí, eu iria fazer a cobertura, para você, para vocês, todos, da cidade de Alcantara, porque a cidade de Alcantara, além de ser uma, um patrimônio, tem também, essa parte bonita do futebol, que a gente não consegue ver, que a gente não consegue, é, acompanhar, às vezes, tem, rádio, aí, em Alcantara, que faz esporte, amador, tem aí, eu sei que tem, tem, que tem aquele interesse, em estar divulgando, esporte amador, não só local, mas para fora, porque agora, graças às redes sociais, hoje, a gente pode fazer isso, não é não? podemos, não é? Está vendo? E por que, que não se faz? Bota tanta dificuldade, eu fiz, esses campeões, olha só, e outra coisa, que eu também fiz, outra coisa, que eu também, idealizei, o dono do apito, o dono do apito, é, é, é um, um prêmio simbólico, para, mostrar, 365 dias, não, não, ele escorrido, da atuação, de um apito de futebol, durante aquele ano, eu fiz, seis, seis troféus, eu já entreguei, desses seis troféus, só um, recebeu três, tricampeão, Valdomiro Coelho, aí, veio Almeida Filho, meu amigo, Raimundo Anato Rocha Filho Borracha, e Arlan Brandão, os quatro, cada um, recebeu o troféu, porque durante o ano, foram cotados, como os melhores, atos do futebol amador, aqui de São Luís, um ano bom, para ele, um ano bom, para o futebol, aí você me pergunta assim, qual é o critério usado, para, 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 para esses hábitos aí, porque eu, 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 eu pesquisei, todos, é um trabalho árduo, um trabalho difícil, mas quando a gente sabe, quando a gente sabe, tem aquele ponto, aquela visão fundamental, a gente chega lá, tranquilo e em paz, e Deus me ajudou a fazer isso, e eu fiz, então, os dois critérios que eu uso, o primeiro, é a atuação dele em campo, e a segunda, é a popularidade, porque a popularidade também é importante, no arbitragem de futebol amador, porque o cara do amador, ele está lá sozinho em campo, está desprotegido, e quantos em quantos árduos, já não foram agredidos, para o jogador, para o torcida, para o presidente de time, não é que ele seja um santo, não, ele não é um santo não, ele também tem, o zeto é a sua falha, mas lembra de um árduo de futebol, pai de família, que sai para campo, e apanhar, como eu já vi, e tem lá no meu blog, lá no meu canal do YouTube, tem imagem de árduo, que apanhou, Rui Frazão, foi um no campeonato de comerciário, no jogo que aconteceu, lá no, aqui na, no Parque Bente Vida, no campeonato que teve lá, está lá as imagens, ele pegou um tapa, aqui no vídeo, de um jogador, que se deschegou a dor, que eu acho que não sei o que é isso, porque ele deu um cartão amarelo, que sangrou, e eu, registrei aquele lá, está lá, está lá no meu, está lá no canal do YouTube, é só você ir lá, que você vai ver, e outros casos, esse foi o que eu citei, e outros casos aí, que teve, se lamentava, então, eu fiz essa parte, de então homenagear um hábito, um simbólico, quem sabe um dia, não vai ser melhor, que a gente pretende fazer isso, que eu também estou, preparando, e vendo como é que eu posso, melhorar, ainda mais trabalho, aí tu pergunta assim para mim, é, tá, e aí, você e quem, eu digo em Deus, em primeiro lugar, e segundo sou eu, e em terceiro, são as pessoas que confiam, nesse simples trabalho, que eu faço aqui, pergunto se eu estou ganhando, alguma coisa para fazer isso aqui, só o prazer de estar aqui, falando, estourando aqui a garganta, para falar, me preocupando, em colocar no ar, esse programa todo dia, você pensa que é fácil, não é não, mas, eu me sinto agradável, eu gosto, faço também, porque gosto, poderia, faço porque eu gosto, e quero que vocês aí, também, é, sempre também, tenham a ideia, para vocês que, muitos abrem a boca, ah, no futebol amador, então, amem também, mas vamos fazer coisa bonita, para a gente melhorar o nosso futebol amador, ele precisa disso, o nosso futebol amador, não pode ficar sofrendo, que ele sofre, quando a gente não faz as coisas boas, aquela bola, a bola do campo, ela tem que estar correndo, a bola do campo, quanto mais ela está jogando, está sendo chutada, ela é boa, porque ela está movimentando, está trazendo valores, está revelando gente, está qualificando gente, está preparando, pessoas, como é o caso, dessa turma, que mexe com, essa categoria de base, dos 17 anos, para baixo, formando esses meninos, esses garotos, que precisam desse apoio, do nosso apoio, que precisam da nossa ajuda, de forma direta, indireta, para a gente tentar, melhorar a nossa juventude, para a gente abrir a boca, hoje dizer, a nossa juventude, é o futuro do nosso Brasil, hoje a gente não diz mais isso, a gente já fica preocupado, porque a nossa juventude, o que está acontecendo, com a nossa juventude, quem sabe, ou será que ninguém sabe de nada, ou será que está todo mundo, assim, fechando os olhos, a nossa juventude sofrendo, pedindo socorro, para a gente ajudar, esses meninos aí, que a gente vê, meninas também, e nós é que temos a obrigação, nós temos o direito, o dever,